Na unidade de Patos de Minas, o DENIT administra em torno de 700 quilômetros de rodovia BR-365, 146, 354 e BR-251 Na BR-365 foram realizadas obras de recuperação e de manutenção da rodovia recentemente Nós fizemos a fresagem, que é a remoção do asfalto antigo, um asfalto que já está danificado Com bastante trincas, a gente tirou esse asfalto nos pontos pré-selecionados, não foi todo o asfalto Lógico que teve segmentos que o asfalto estava bastante danificado, que teve que ser retirado todo Mas a gente fez essa seleção, depois disso a gente fez com uma camada de micro-revestimento Para que ficasse uniforme a pista, fizemos a sinalização provisória A gente fala de provisória porque ela tem uma durabilidade de um ano Em breve a gente vai vir com um contrato chamado de BR-Legal, onde a gente vai fazer uma sinalização Com material de melhor qualidade, que é mais caro também, mas com uma durabilidade Além da sinalização vertical das placas, que hoje a gente precisa fazer um reforço nessa sinalização vertical Também estamos fazendo a conservação rotineira, iniciou-se um contrato agora no mês de outubro Que faz essa conservação rotineira, que é a roçada, a capina, a caiação, a limpeza dos dispositivos de drenagem Sobre a duplicação, o projeto ainda está em andamento, passando primeiro pelas partes de melhoria da pista Nós temos um projeto, na verdade é um projeto, a gente chama de projeto de melhorias da BR-365 Esse trecho sai lá do JK, do entrocamento com a 040, até patrocínio São três lotes, o lote 1 é do JK até aproximadamente as proximidades de Varjão de Minas Depois nós temos o lote 2 que é de Varjão de Minas a Patos de Minas Esses dois lotes são melhorias mesmo no aspecto de construção de terceiras faixas, viadutos Eu cito o exemplo, a entrada para São Gonçalo do Albaité vai ter um viaduto Lá no JK vai ser feito viadutos A curva dos Moreiras vai ter uma duplicação Enfim, uma série de melhorias, isso nesses dois lotes No lote de Patos de Minas a patrocínio Aí sim está sendo desenvolvido o projeto de duplicação Também com construção de vários viadutos O entroncamento da estrada da Serrinha também foi finalizado A manutenção faz parte desse projeto de duplicação Está previsto nesse projeto de duplicação que eu disse A construção de viadutos com várias alças ali para resolver o problema Então isso está dentro do pacote de duplicação No contrato que nós temos, que fez as melhorias da pista Nós aproveitamos esse contrato Esse contrato não é um contrato que se consegue, por exemplo, fazer um viaduto É só um contrato de manutenção E aí a gente aproveitou e fez o encontro Algumas pistas de aceleração, desaceleração Fizemos a sinalização lá nesse local E ontem mesmo, no dia de ontem, a gente instalou balizadores Porque alguns motoristas estavam infringindo E passando em cima dos zebrados Fazendo algumas conversões que não eram permitidas Isso vai facilitar também a visualização dos usuários da via E também está previsto, nós estamos confeccionando as placas Para instalar um redutor de velocidade no local Também há projeto para melhoria de sinalização em pontos específicos da rodovia Sendo elaborado em Brasília Para o estado de Minas Gerais Uma contratação de um programa chamado BR Legal 2 Já existiu esse programa no passado Ele foi... Teve uma fase dele que ele ficou parado E agora a gente está retomando, né? BR Legal 2 Onde a gente vai fazer toda a sinalização horizontal Que é a pintura A sinalização vertical, que são as placas E também as defensas metálicas, conhecidas também como guarda-reio Então, essa licitação deve ocorrer agora no mês de novembro E para grande parte do estado de Minas Gerais Nós aqui na Unidade Local de Patos de Minas Vai ter um contrato específico para toda a malha E aí a gente vai conseguir fazer toda essa revitalização E esperamos que em 2024 Tenhamos aí uma mudança de paradigma em relação à sinalização Já na BR 354, depois de Lagoa Formosa As obras de reforma da rodovia não foram concluídas O principal motivo foi a divergência no contrato com a empresa que presta o serviço A gente tem um contrato com a empresa Devido à pandemia, houve uma alta nos preços de vários insumos combustíveis Principalmente da Brita E a empresa pediu algum reequilíbrio do contrato Houve algumas divergências Então, não foi executado esse serviço Nós refizemos, estamos refazendo uma licitação Para contratar não só o complemento dessa capa Asfáltica Como todos os demais serviços de manutenção Porque o contrato atual, ele se encerra agora em dezembro De manutenção, a gente precisa de ter um novo contrato Então, foi contemplado o complemento dessa capa Num novo contrato, uma nova licitação A gente espera também no próximo ano poder concluir essa capa asfáltica Em relação à estrada da Rocinha, é necessário a pavimentação da via Mas o projeto ainda será revisado Nesse ano de 2023, conseguimos fazer uma manutenção excepcional lá Foi feito um trabalho com uma mistura de cascalho, de brita Hoje, quem anda na estrada da Rocinha vai perceber essa mudança A gente espera que nesse período chuvoso não tenhamos problemas Com a rodovia, uma rodovia não pavimentada Essa rodovia tem um projeto, o projeto dela é da década de 70 Em 2011 foi atualizado esse projeto Inclusive pelo sindicato rural aqui da cidade Esse projeto foi aprovado Mas por algum motivo não foi executado Não sei explicar os motivos Mas a questão é que hoje esse segmento está no PAC Foi incluído no PAC, essa rodovia Para ser feita a pavimentação E a superintendência de Minas está nos trâmites de realizar uma contratação Para atualizar esse projeto Porque o projeto já está defasado, são 12, 13 anos A gente precisa atualizar esse projeto e contratar as obras Já na BR 146, de Patos de Minas, Serra do Salitre e Araxá Foram feitas manutenções em pontos específicos Bem como a sinalização que foi melhorada Havia alguns pontos com o pavimento um pouco danificado A gente conseguiu fazer uma mini reforma dela A gente espera nos próximos anos também atacar alguns outros pontos Mas hoje o pavimento estaria aí, diria, uma nota 9 O pavimento POM Fizemos a sinalização Está tendo a conservação da pista A curva da Catiara nós conseguimos implantar em 2019 Uma área de escape que é bastante utilizada pelos motoristas Que eventualmente tem algum problema mecânico nos seus veículos Tem radar também na curva da Catiara Que é o ponto mais principal de maior atenção Então a 146 está evoluindo bem Então a 146 está evoluindo bem